E eu treinei, treinei, oh meu Deus eu treinei, Vladimir treinou Ai caralho Hey, hey galera, Felps falando e bem vindos ao meu canal Grande Guerreiro Vladimir, o grande, grande Caso você não conheça, é uma série que já tem outros dois episódios aí no canal Do nosso guerreiro Vladimir, nossa ele é lindo E estamos avançando loucamente Entre o último episódio desse eu fiquei treinando, você tá vendo aqui que eu treinei muito Mas não avancei na arena, não avancei na areninha O máximo que eu fiz foi dar uma pesquisada em como deixar isso aqui mais fácil pra mim Inclusive esse negócio de museu aqui, do banco de ganhar dinheiro é baseado nas coisas que eu faço E tem um negócio que é de achar criança, tem que achar as crianças perdidas por aí Eu já achei uma que tava mais ou menos aqui no mouse aqui, tem outra aqui Clica na criança, achei criança, tem 10 ainda Tem até aqui, oh a criança aqui, tem criança em todo lugar, deixa eu achar todas, 9 Aqui dentro do museu da, tá, tá, olha aqui, aqui as minhas armaduras, tem muita coisa ainda Maçã não! Tinha uma criança aqui, eu acho que eu já cliquei nela Eu não acredito que você tá aí Eu não acredito que tem uma criança aqui atrás Aqui nas estátuas, tem uma aqui em cima O que a filha da puta tá fazendo ali? Nossa, até aqui pra selecionar Aqui, olha o cabelinho, olha o cabelinho É? Não, 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 não tem uma criança ali Eu vou entrar aqui no primeiro, olha onde tem uma criança Eu tenho que entrar em batalha Já volta, não quero nem matar Aqui eu acho que eu já peguei, ah não, não peguei Olha aí, ó Aí ó, o duro que tem criança aqui também Tem que aumentar a torre Deixa eu aumentar a torre aqui Não, tem que aumentar o segundo andar, não dá pra ainda pegar todas as crianças Não dá Tem uma aqui, traz as espadas Ah, acho que dá pra achar uma aqui Olha aí, olha aí E as duas últimas que faltam aqui Tá, tem que aumentar aqui a casa Ah, olhos Vou melhorar a área de treino Tem um escudo agora Muito bom Já que eu treinei, olha isso Vamos ver se eu consigo matar tudo sem fazer nada Vladimir, tá? Ele tá indo a balada Tá pegando todo mundo Olha aí, ó Já matei o cogumelo Vai matar o mosquito também Nossa, não é sério Vladimir não tá pra ninguém Ele tá... Hoje ele acordou com o pé direito e falou Epa, vamos Tá indo É sério, não, é sério Vou matar, vou matar o último Opa! 24 mil de dano Olha uma topera! Uma topera rainha, rei Isso já liber... Ah, eu liberei aqui pra curar Vamos curar? Não sei porquê, mas vamos Já dá poison, matei Matei! Vladimir! Vamos clicar aqui Nossa, peguei bastante coisa Uma moeda, uma moeda de platino Toma, toma Nossa, ganhei coisa Isso, boa Vamos aumentar a casa então Segundo andar Ah, não, tem que pegar... Não dá ainda Cadê as crianças? Ah, eu não aumentei minha espada Dá pra ter melhorado minha espada Burro! Vamos ver agora o... Loctar Que que é Loctar? Dá pra matar os orques aqui? Tem que melhorar a minha espada Eu esqueci completamente da minha espada Isso, manda o stun Vai! Eu acho que eu tô... Eu tô muito forte Pelo amor de Deus... Isso, boa Manda o double ataque Dá um stun nele Double Mata, pelo amor de Deus Vai logo Isso Nossa, minha... Minha shuriken tá forte Foi... O Vladminho Dá uns apelidinhos aqui gostosos Aí, vamos pegar a espada melhor Vamos ver É uma pá Por que é uma pá? Vamos melhorar a shuriken? Porque a shuriken já dá um dano do cacete Vai! É uma lança O que é esse cara? Já apertei, não sei antes E vamos comprar também Ah, uma pá Vamos melhorar Já pula a pá Já foi pra uma sabre Uh! Flightmeer tá louco Nossa, será que eu... Eu mudo a aparência dele? Será que tem alguma coisa que eu não tenho? Vai ver Não tem, vai ver Não tem Não sei Eu acho que o próximo já tá complicado Os fora da... Do... Do... Campo É, o bandido Ó! Será que eu consigo matar fácil? Ah, deu Deu Nossa Era só pegar a espada melhor Ah, ai Ixi, um assassino Matei... Uuuuuh E aí Tomou 46, level 50 Tem... Libera o último ataque aqui Que a gente não sabe o que é ainda Eu acho que a gente passa desse aqui ainda assim Mata Já... Já... Já dá uma escudada Olha, um assassino gigante Hum... Coloca esse aqui Faz esse aqui Vai Já... Melhora o escudo pra não morrer Agora que ele vai voltar Meu Deus Eu tô... Ele não me atacou até agora Agora atacou Doeu Mas matei Ah, gente Aí, ó E eu vou ganhar muito dinheiro Dinheiro Meu Deus Docinho Vou melhorar a espada de novo E a armadura Espada E a armadura Nossa A sala de treinamento melhora Livros aí Que ajudam claramente Dá pra comprar escudo também Aproveita Aproveita Qual que é o próximo? A Gang Punk Os cara ouve ali um... Não, eles são Goblins Tô dando 10 mil, 13 mil Meu Deus Matei o segundo já Ah, gente Opa, eu pei Vai chegar no chefe Já vou dar uma escudada no chefão Vai, escudada Isso Dá um double Ai, eu dei errado Eu cliquei errado Já recupera a vida Ai Ai, ele não dá tanto ataque Nossa, eu pensava que ele ia dar muito ataque Ele taca pouquinho Ah, matei Vladimir está... Patrão ficou louco Vamos colocar o telhado da casa pra aparecer... Ah, não Eu acho que é agora que vai aparecer a criança Isso, criança Oi, falta uma E que é a Kibarni? Ah, não tenho grana Melhorar a sala de treinamento? Uma cartola Eu até agora não treinei A união dos espantalhos Mas o espantalho me ajudou Ai, mas o espantalho Que traidor Nossa Eu não vou... Não Matei o primeiro Nossa Ow, ow O espantalho é forte pra caralho Ele é level maior que eu Matei o segundo Ah, eu vou morrer Mata Ah Matei Agora, chefão Ah, meu Deus do céu Toma a vida Nossa, olha o tamanho dessa porra Dá uma porradinha aqui Mata Nossa, ele tem muita vida Ah, gente Não dá Deixa eu tacar uma bala de fogo Meu Deus Outra Outra Vai, mata Mata Vai Agora, matei Matei Ai Foi Nossa, esse aqui foi foda Esse aqui Ai Santo Cristo Caralho O que? Você matou meus O que você fez com meus irmãos? Irmões Eu matei os irmãozinhos dele Ah, mas ninguém matou Eu tava aqui Desculpa Matei mesmo Deixa eu aumentar o barni aqui Cadê a criança? Falta uma criança Tem que colocar os barris aqui Hum Muito caro, não Deixa eu melhorar a minha espada Olha, agora é um cedro O que que é? Fazer magia? E a sala de treinamento Boa Muito bom Vou treinar Ah não, maçã Fazer um suco com essas maçãs Vocês vão ver Eu defendo até a estrela Foda Meu Dio Ai, maçãs Ai Só vai Vai Só vai O peito 50 Vamos ver o que liberou Um ataque Super ataque Muitos ataques Beleza Vamos ver então Os guardas da cidade Meu Deus Uma esmeraldinha vermelha Vermelha não Azul Ah, deixa eu dar o ataque super especial É da porra 38 mil Meu Deus Ah, ele tá Ô, cacete Ah, esse aqui agora Recupera a vida Já era Beleza Menos um Dá todos os ataques fodões Boa Agora vai ser o duplo O ataque duplo Vai Boa Ah não Usei pra recuperar a vida Mas nem precisa Burro Meu Deus Olha o tamanho desse filho da puta Meu Mano, me fudi Ai Tá stun nele Sei lá Faz alguma coisa Recupera a vida Recupera a vida Boa Dá ataque duplo É, é, é Tensão Tensão Vai, dá um stun nele Boa Matei Ah, até suei Não Ele, ele tá ali O Vladimir Olha isso Olha esse dinheirinho Que bonitinho Aê, vamos colocar os barris aqui Criancinha Última Foi Achei todas as crianças Por quê? É só pra ter mais porcentagem Nas coisas aqui E eu ganhar mais dinheiro Por minuto Eita, tem as crianças aqui agora Ah, tudo meu filho Porra Mulher Deixa eu melhorar a minha lança E o meu Cedro Não Mais vida E cedro também Então Vai escudo também Porra Vladimir Que cara foda A guild do chapéuzinho Vai chapéuzinho Ai, são magos Vai Vai Só manda Vai Vladimir Ah, escapou Boa Vladimir Vladimir, você tá escapando de tudo Tá mais liso que Tá, não Porra 16 mil Vai Nossa, matou Manda dois Recupera a vida Ah, recuperou toda a vida Manda todos os ataques Manda um ataque fodão Ah, não era pra ter usado então Mano, se eu conseguir matar todos eles Vai ser foda Eu tô usando na hora errada as coisas Ah, tô tomando Nossa, vou morrer Recupera a vida Ai, meu Deus Não, não vai dar Não vai dar Tem que dar stun neles Isso, vai, usa Vai Recupera a vida Ai, não era pra ter usado Eu uso na hora errada as coisas Ai Recupera a vida Dá double attack Beleza, tá dando Tá dando Vai, mata aqui Eu vou matar Eu vou matar Não quero nem saber Yes Matei Bigodinho Vladimir Eu até canso Vamos pra próxima espada Machadão E vamos pegar esse Anfora Que que é isso Ah, tá Anfora É É um vaso Então, Velps Treinou pra caralho Quando eu tomo maçã Na cabeça, gente Eu fico puto Na vida real Eu não sei Comprei ali Mais um aqui E colocou ali Pra inspiração A mulher Os creeps da caverna Só vai Eu tô com mais de 100 mil De vida Vai 50k Matei Primeiro Ai, topeira Topeira Não, não, não Topeira não Mata a topeira Meu Deus do céu Boa, recuperei vida Ai, meu Deus Ele tem negócio tóxico Será que ele me deixa? Ele me deixa com poison? Não Meu Deus do céu Só vai Ai, eu esqueci Não, 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 não Mate aqui Ai, que saco Eu tô clicando nas coisas aqui Opa Matei Agora é o último Já manda um monte Ah, não Eu cliquei pra recuperar a vida Que burro Eu sou muito burro Manda esse aqui Manda esse aqui E recupera a vida Ai Recupera a vida Recupera a vida Que você consegue Ladinho Recupera a vida de novo Já era Já era Ai What is love Matei Olha Comprar agora o resto das coisas Um dinamite Meu Deus Melhorar a sala de treinamento Agora tem um Tem uma baleia Mas se eu clicar nela Eu sei que Aí, ó Vamos ver agora O time boring Eita, pô Vai 60k Mas eu acho que eu nem sei Se é o mesmo Porque eu posso ter clicado errado Vai É 60k mesmo Matei o primeiro Vai Mate aqui Bate aqui Mota aqui o dinamite Matei mais um Vladimir Nossa, ele tá ali Boa Nossa É chefão Não, ainda não é Vai Isso Recupera a vida Recupera a vida Dá Ai, agora é o chefão Meu Deus Vai, vai, vai Aqui Vai, vai Hum Nossa, ele dá um ataque muito forte Ai Não, não, não Recupera a vida Recupera a vida Isso, boa Ai, eu recuperei vida duas vezes Que burro Dá o escudan Escudalan Vai Isso, boa Agora, agora já era Eu acho, né Deixa eu tacar um fireball Pronto Explodi Explodou Ai, é dinheiro Vamos comprar O próximo Ó, espada de ouro E melhorar a casinha aqui Vamos colocar lindas flores aqui Que custam muito caro Mais flor que custa caro E uma janelinha aqui Nossa, agora foi E o próximo é O mestre do vento No próximo episódio de O Grande Guerreiro Vladimir Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje Nossa, tá frenético aqui Eu não vou fechar o jogo de novo Vou ficar só pegando grana E treinando pra caralho Muito obrigado pra todos que assistiram Muito obrigado pela avaliação No vídeo que ajuda muito Aqui no canal Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Pra receber os novos vídeos Muito obrigado a todos E fui